Os índices de homicídios no município, de acordo com a Polícia Civil, é crescente. O aumento populacional, somado ao tráfico de drogas, provoca uma escalada de crimes. Até o mês de abril do ano passado, foram 27 homicídios ocorridos. Já neste ano, os números já chegaram a 31. O delegado Enisaldo Plentes, da Delegacia de Homicídios, relata que prisões em flagrantes são bastante executadas, mas existe uma complexidade nas investigações. Nós temos prisões em flagrante, prisão preventiva, dou como exemplo aquele empresário que foi morto no início do ano, foram menos de 10 dias, prendemos toda a quadrilha, todos eles, menos de 10 dias. Mas temos outros ainda não elucidados, que fazem parte do tipo de investigação, de homicídio, que em tese é uma investigação difícil e que eu diria assim que é praticamente a essência da Polícia Civil. De acordo com a Polícia Civil, mais de 90% dos homicídios realizados no município são ligados ao narcotráfico. O pano de fundo é tudo gira em torno da droga, é o motivador dos assassinatos. Então, desses 90% dos homicídios acontecidos, quem mata e quem morre são até mesmo os próprios bandidos. Quem morre, por que a vítima do homicídio também é bandido? Porque ele tentou invadir uma área de tráfico do outro. Então, quem se considera mais forte, elimina o mais fraco. Mesmo presos, os traficantes ainda dão ordens de matança para comparsas que disputam áreas de venda de drogas. Eu tenho indiciados e pedido inclusive preventiva de pessoas que estão presas, são traficantes de desenvoltura, mandando matar, presos mandando matar. Então, esses nós estamos também investigando e eles estão lá presos, mas nós estamos somando os homicídios deles. Então, eles em tese não vão sair mais da cadeia. Após a criação da Delegacia de Homicídios em 2012, os índices de elucidação dos crimes subiram de 15% para 60% em forma do delegado. Plentes destaca que as novas câmeras no presídio de Novo Hamburgo estão ajudando na diminuição dos crimes. O presídio de Novo Hamburgo agora, com novas câmeras internas e externas, ao todo serão 23 câmeras. Isso ajuda realmente a baixar o índice de homicídios na cidade? Ajuda, porque muitos executores, os que estão matando em Novo Hamburgo, são presos do regime semiaberto, que têm essa liberdade de tal. E como tinha uma fragilidade no presídio central, presídio, aliás, aqui de Novo Hamburgo, com as câmeras de monitoramento, inibe, inibe muito. Porque o criminoso, quando vai praticar um crime, se ele souber que há alguma câmera, ele não vai praticar o crime. A Delegacia de Homicídios de Novo Hamburgo está localizada no segundo andar da DPPA da cidade, que fica na rua Júlio de Castilhos, número 806. Telefone 3584-5845.